canal Rian Mix CDS o baile mais estourado do Pará chegou o baile mais estourado do Pará chegou pra comandar o novo surreal crocodilo o novo surreal crocodilo a resistência o surreal chegou pra geral o baile o homem do baile está aqui papai o maior baile do Pará vai começar vocês irão presenciar a maior dentada do planeta o espetáculo chegou DJ Patrese trazendo o famoso baile do Patrese para trazer emoção e dar um up na sua adrenalina DJ Patrese esquece que o homem está na área é o baile do Patrese chau Oh oh É o baile do Patrese O baile mais estourado O baile mais estourado Estourado, 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 estourado Vai começando É só uma botada na novinha É só uma botada na novinha É sempre de caralho É cagueirado, cagueirado E não discute E hoje é aniversário do Fagner Do Falange E o bicho pega E deixando cagueirado No jingado, cagueirado Bora, parceria Um, dois, três, três Vai, fogo E aí, moça Salta o contrário, meu senhor É doido Bota na boca, bota a cara, bota onde quiser Bota na boca, bota a cara, bota onde quiser Tá doidão o bulatão Não bate de frente que os pit vão pegar Não bate de frente que os pit vão pegar O Patrese tá na área, eu quero ver se tu é por suscite Eu quero ver O meu brau sente o rojo do Rufo Bora, pitivo Bora, pitivo Bora, pitivo Tá doidão o bulatão Tá doidão o bulatão Tá doidão, vai Pega, pega, pega aqui Pega, pega, pega aqui Pega, pega, pega aqui Pega, pega, pega aqui Bora, cagueirado Bora, cagueirado Só quem tá solteiro joga pra cima e dá um grito E hoje a parada é em Mosqueiro Lá em Mocacete o bagulho vai ser doido no Botequim Mosqueiro é o nome da emoção hoje Crocodilo Marlon Beach E hoje em Mosqueiro, viu Matrese O bicho vai pegar na ilha A parada vai ser no Botequim Prepara tudo na ilha Torcida do Paisando dá um grito Torcida do Remo faz barulho Quem tem vizinha fofoqueira dá um gritão também E quem tem amigo corno dá um grito Lá vai Prepara Lá vai Fogo Joga no cacinhado Joga no ginado Três, dois, é gol Se você quiser voltar Ah, como mais um É noite Quero amar que tá bonita E a manzão O bairro Patrese Fala Rio Você também Nosso parceiro Riquel E a toda galera Também lá de Santa Bárbara Se for magrinho Eu me amarro No pico que eu passo mal Vai dançando Bora lá Bora lá Aqui tá Se for magrinho Eu me amarro No pico que eu passo mal Acredito Eu passo mal Acredito Cacinhado Cacinhado Zero barata na área Zero barata Acredito Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Bora Tito Segura mesmo Vai Conga 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 Chama esse sapinho Que hoje tá bagulho doido Chama esse sapinho Que hoje tá bagulho doido Os sapinhos fazem um, 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 um Aí DJ Neto MT, esse é o DJ Paulinho Tá de sol, porra! DJ Índia é o brabo, porra! É caqueado, 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 vai! Vai no caqueado, caqueado do sapinho Vai no caqueado, caqueado do sapinho Um, dois, agora! Joga! Ei! Joga! O que pensa que eu sou? O que pensou me dera? Não insista a viver o seu amor DJ! 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 E aqui tá tudo isso! E a galera com a gente! E a gente! E essa aqui é a galera da Mansão Lóxia! Essa aqui é a galera, vai soltar o gol, 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 gol! O aniversário do Tito Ball, é? É doido, é? Aniversário do Tito Ball, Patrícia! Parabéns, Tito Ball! Feliz aniversário, maninho! E agora? Mas sem ti, não dá pra viver Parabéns, Tito Ball! E o que falar? Feliz cidade, muito sono divina! Eu amo você! Obrigado, viu, meu mozinho? E a... Cara, que sempre quando ele pode, ele vem dar um abraço no Patreza, no Marubit, no Gabigol! É! As mentiras... Não é à toa que ele tá comemorando, senhor! É o aniversário, não sou quem ele dá valor! Aniversário do Tito Ball! Ele juntamente, meu parceiro, Chibata! O Novo Surreal! O Novo Surreal! Batida! Mais o caqueado da pantera cor-de-rosa! Mais o caqueado da pantera cor-de-rosa! Mais o caqueado da pantera cor-de-rosa! O baile que comanda a pantera cor-de-rosa! O baile que comanda a pantera cor-de-rosa! Toma, toma, toma caqueado! Toma, toma, toma caqueado! Vai pra lá, vai pra cá, caqueado! Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá Esse é o caqueado da pantera cor-de-rosa! É o caqueado da pantera cor-de-rosa! Bora, pãozinho, bora, pãozinho, bora, pãozinho! Da pantera cor-de-rosa! E aí, meu parceiro, Helder? Dois mal-falados, meu irmão! Todo o estado do Pará, é ele mesmo, o de um... É o Helder! Tem viadinho, ensina essa docinha! Tem viadinho, ensina essa docinha! Olha o Pac-Man, olha o Super Mario! Tá de caquear! Olha o Super Mario, olha o DJ pra trás e toca, faz o caqueado! Olha o DJ pra trás e toca, faz o caqueado! Late coração, cachorro, late coração! Late coração, cachorro, late coração! Invocação da Seleção Brasileira! O Lady Elson, a Gleice! O William, a Brenna, a Rodolfo, a Lisa, o Mácio, o Júnior Digital! Aniversário do Rodolfo, da família Barões do Asfalto, né? O William nochi, a Rodolfo, da família Barões do Asfalto, né? Joga pra cima! Põe a mãozinha pra cima e grita! Joga! Pra cima! É muita roda! 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 Fui fundo nessa paixão O roteiro que se escreveu Vou mudar o final, mudar o final, mudar o final Vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando Bora no passinho Pega ela, pega ela, vai Ai meu Deus, eu tô passando mal Tô me tremendo tudo com o passinho, no passinho, vai Pega, 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 pega no meu pão Pega, 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 pega no meu pão Pega, 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 pega meu garoto Pabai ele tudo, pega meu garoto Pega no pau, pega no pau, pega no doido Uma piranha é golosa, ela é favor de um girlfriend Pega ela, pega ela, pega ela, vai Tô viciado nessa porra de fazer, tá teado Viciado nessa porra de fazer, tá teado Pode avisar que é o baile que comanda, pode avisar que é o baile que comanda. Toda essa pressão que hoje o baile pega fogo, o baile pega fogo, o baile pega fogo, o baile pega fogo. É muito rock duido, viciado pra todo lado, viciado nessa porra de fazer o caqueado, viciado nessa porra de fazer. Faz o caqueado, o caqueado, o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado, agora! Foda que você de mim não sai, será que é destino? Por que você? Gira o Brasil! Eu peço que não me maltrate mais, pois corro o perigo de gostar. E aí Marcinho? Tá comigo? E o que, e o que, e o que? Eu juro, até te evitei, amar quem não peça, ensina, eu sei. Não pode! Não pode! Vinte e cinco é Natal, trinta e um é Ano Novo. Vinte e cinco é Natal, trinta e um é Ano Novo. Da vinte e cinco, tô sentando pau. Da trinta e um, você senta de novo. Da vinte e cinco, tô sentando pau. DJ, o Tchau Bravo. Tem gingando no parceiro dos caras doido. Tem gingando no parceiro dos caras doido. Ela vai ser pagos, tá zoando? Vai ser pagos, ela vai ser pagos. O neguinho da Pedro. O neguinho da Pedro, né? O pate e eu sumi, os golos tá comendo. Vem, o carneiro, a Raquel, e o Milo. Tô dando fogo e eu tô comendo. Fudendo, 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 fudendo. Se brigar, o Patreza vai pegar. É caqueado, bora lá, bora lá. Se brigar, o Patreza vai pegar. Bora, pite, pega. Bora, pite, pega. Bora, pite, pega, 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 pega. Os pitbull já tão mil graus. Sem colher e dando sal. Os pitbull já tão mil graus. Sem colher e dando sal. Se quiser trocar, nós troca. Se quiser bater de frente, nós é pitbull. A resistência. Se quiser trocar, nós troca. Se quiser bater de frente, nós é pitbull. Nós é pitbull, eu quero ver se tem valente. Onde tu tá, onde tu tá? Olha onde eu tô, tô no baile do Patreza. O que faz o setor? Respeita a minha história, tá marcada no meu peito. Respeita a minha história, tá marcada no meu... Cachorro-látil, cachorro-látil, cachorro-látil. Faz o caqueado, endoida caralho. Faz o caqueado, endoida caralho. É que hoje vai ter pertinho aqui dentro do meu barraco. Vou te arrastar pro beigo, vai ser muito caro. Vai ser sem boiça de barco, vai ser sem boiça de barco, vai ser sem boiça de barco. Quer dizer, eu quis ir. A caixeira tá pra mim, a caixeira tá pra mim. Você tá construída a boca e fala do lado. Caio do crau também já na área. Aí, cai do crau, cai do crau. A caixeira tá pra mim, a caixeira tá pra mim. Você tá construída a boca e fala do pagos. E vai dançando. E vai dançando. Vai dançando. Vai dançando. No próximo beatstop do maluco, em vez de fazer cacau, ele vai fazer cacau. Quem é de cacau é mulher. No rock levanta a mão. Já vem a pantera de novo. Eu vei ela pra festa, mas levar ela de mim. Bora Camila. Tá de caminho aí. É varela de mim. É varela de mim. É varela de mim. Meu parceiro Renan, teu bem aí, Renan. Vamos juntos. Só fazer, vai. Faz o caqueado da pantera cor-de-rosa. Parão, 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 parão. Olha a pantera! Tá de o caqueado da pantera cor-de-rosa. Um, dois, vai tirando. Tá de o caqueado. Tá de o caqueado da pantera cor-de-rosa. Vem, 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 viadinho, ensina essa dancinha. Vem, 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 vem. Queria-me tanto me merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar. Era tudo lindo. Até recordar. Que mais um dia se passou. E a solidão me sufocou. Sonhos com você. Isso faz doer. Nem imagina o quanto. Quero ver você. Sei que eu não posso me apaixonar. O seu Léo! O seu Léo! O seu Léo é o meu amor. Toda vez apareceu lá, irmã. O que aconteceu? Eu sumi com o amor. Isso é a madame. A Luciana! Você nega pra você. Vamos comemorar oito anos de casado. Nosso amor. Aqui no Crancadino, nós só que a gente dão valor. Parabéns! Só não nega pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. O quê? Eu vi no seu olhar. Enquanto te amava, delirava. Percebi que amava, percebi que amava. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Caqueado, caqueado, caqueado! Vamos pra cima! Vamos lá! O bonde das maravilhas, canção pra valer. Cada um dessas meninas tem um superfoder. Agora vai te aquecer, tá? Tag no passinho! Tag no passinho! Tag no passinho! Pra lá! Pra cá! Vem! Vem! Vem do seu do bem! Vem! Vem! Vem do seu do bem! O bonde do Patrassi é bagulho doido! Bora! 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 Um, dois, três! Youtube.com.br Jan Mix CDs O baile Baile do Patrassi Onde você vai estar Quando eu voltar pra você Tô querendo... Os meus meus pés Por que eu voltei Nesse tempo que fiquei E aí, Tonelada? Então toca, vai! Zeruba! É ele que gosta! Reconquistar o seu amor Sei que fui ok Mas voltei DJ Patreze! Lala Rico! O Baby do Jurunas! O meu parceiro Jajá também! Se é o Superangora! Tá de meu crã! O homem do baile está aqui, papai! Vai! Que saudade de você Que vontade de ter É a volta da Carla Machado no cruz Ela estava com saudade! Bora! De ouvir a tua voz E ficar contigo a sós Nos trancar Te desfazer amor Até o sol raiar Até o sol nascer E vai chover Cinco dias sem parar E vai passar um furacão Ela voltou a carga, meu irmão! O amigo Ronald também! E a galera da Treze O conjunto do Maguari E nem assim vai apagar A nossa chuva Bora, papai! Anda, capricho, capricho, capricho A partida acompanha O Carlinhos também o Aleixo De Marituba É o assessor Da prefeita Mendes, é isso? Agora! E vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vem mais uma! Vai fumando e vai bebendo Vai bebendo e vai fumando Vai fumando e vai bebendo Vai bebendo e vai fumando Tá ali meu top do Pará Patrese Tá ali meu top do Pará Patrese Patrese tá doidão Patrese tá doidão Tá malucão, tá doidão? Como não inventou palavras Pra expressar esse... Hoje é aniversário do Paulinho Daquita do Whiskey No cabarote número um Parabéns, Paulinho Ei, DJ Patrícia O coração explode pela boca E a nossa voz fica roca De tanto gritar, tio Tá roca que o retorno Tanto gritar de amor Nosso amor é lindo Nosso amor é lindo E nos faz felizes E agora? Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinhos na rua E chama... Essa música é do Felipe Lopes Ele que gosta Porque contamos estrelas no céu E nos chama loucos E aí? Porque tatuamos nossa imagem No coração E aí? Então... Joga tudo! Tá de um cagueado, tá de um cagueado Bora, 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 bora Ai, 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 DJ Isso não é legal Ai, ai, DJ Isso não é legal Toma, 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 toma E toma cagueado, vai Marcelo, bora pra cima, meu irmão Não para o cagueado Hoje tem mosquero O crocodilo chega em mosquero Tá de um cagueado, cagueado, cagueado Tá de um cagueado, cagueado, cagueado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Vai dançando ou vai, vai dançando ou vai Até o cagueado, vai, três, dois, agora O baile Detona Patreze Patreze Isso é mansão Você é mulher dos meus sonhos Olha o jajá Olha o jajá É a mulher dos meus sonhos Você é a mulher dos meus sonhos Agora Patreze 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 Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou Viajei e vi, depois percebi que a liberdade em me acabou Foi até bom te encontrar, mas é a putaria que eu amo E disso eu nunca me engano, se tu quiser queimar um balão Eu vou pro baile da Colômbia, porque eu quero putaria Lá começa de noite e só termina de dia Pal na checa, na chequinha, quebra tudo na novinha Pal na checa, na chequinha, bota tudo na novinha Pal na checa, na chequinha, bota tudo na novinha Coisas da vida, quer virar minha amiga E isso complica Te liga! Fora Fagner! E jogar papim É do show Que essa mina é mó safada, é desculpa Adversário do homem do setor Pra pra mim Vai sentando Vai sentando outra vez Vem sentando outra vez Vou ter que parir, matei a vontade da minha ex Vou ter que parir mais uma vez com minha ex Vai sentando outra vez Vem sentando outra vez Cadê o grito das virgens? O grito das gostosas? O grito das sinceras? Cês guarda sacanagem, né? Quem vai amanhecer dá o grito Lá vem Deixo você louca de vontade Pra transar comigo Te olho com o cara Bandido É que hoje a noite Tive uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter Gerente Bando Brasil Gerente Jaine Dentro do carro Céu sucesso Hoje vai ter Bora ali, Beba Leandro Bezerra Senta, 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 senta pra É crudo Apenas senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer Apenas senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer Apenas senta, 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 senta Dentro do carro Senta, 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 senta pra valer Apenas senta, 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 senta Pega, pega Pega essa cachorra Pega Joga! DJ Patreze! E eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje à noite eu vou O bagulho tá doido! Vai ligar, cê vai beber e vai chorar Olha o sentimento! Eu beijo sem sentimento, eu tipo sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro suprimento É que o certo, o certo, o certo, o certo, sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro suprimento É que eu jogo sem sentimento, eu tipo sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro suprimento É que o certo, o certo, o certo, o certo, o certo, sem sentimento Mais solteiras, vai! Quero ouvir! Me separei Tô solteira agora Tô solteira agora Tô solteira agora Tô solteira agora De dia do baile eu vou sentar Vou sentar, vou sentar, vou sentar Lá vai lá vai! Você tá na você, eu tá na... Zero bala! Tá intocado aí, minha mãe! Tô solteira, tô solteira, tô solteira Bora, passarinho! Tô lá! Da família pra são! Vem da primeira aneã! Tô solteira, tê-me, 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 tê-me! 25 é natal, 31 é ano novo 25 é natal, 31 é ano novo Já 25 tô sentando pau Senta, senta Já 25 tô sentando Senta filha, vai Ela vai sentando, ela vai sentando Ela vai sentando, ela vai sentando Ela vai sentando, ela vai sentando Joga lá galera Um, dois Chega Júlia Juntei Quero ver qual que vai sentar Qual que vai quicar Qual que vai picar Senta filha Juntei Avisa lá, avisa lá Quero ver qual que vai sentar Qual que vai quicar Qual que vai pedir Patrese Patrese O Bairro Agora eu vou viver Vou curtir o momento Vou viver Vou curtir o momento Malandro não para Malandro dá um tempo Malandro não para Malandro dá um tempo Liga o DJ Guga Tá solteiro Esse é o papo Liga o DJ Guga Tá solteiro Esse é o papo Deu vale É suco Deu mole É vapo Deu vale É suco Deu mole Tá limita e brega 5,4,3,2,1 Now it's time to have fun Prepa Você é mansão E o bagulho é doido Meu irmão E aí É o cadeirante Joga bracinho Bracinho E doida E doida Vai pra cima Dancing in the desert Blowing up Vamos Olha o Big A DJ DJ Patrese DJ Patrese Entendi Três da manhã Me chamando E aí E aí Sei Fala aí Só não precisa falar DJ Patrese Quando a gente tava junto É o baile do Patrese E agora tá ligando Essa hora pra dizer E vocês O novo surreal É o baile do Patrese Se precisar te ligar Ó a complexão Lá vem mais uma Tá tudo fruindo Aqui no morrão A melhor gestão Nós tá tranquilão Te liga Favelado chique Outro patamaio Nós sim pra brilhar Tentaram me parar Mas é pra vão me pegar Quem me prota A gente não dorme Para o recalcado Com inveja Aqui Bora Pitbull Pitbull no PGT esprana Com mais de cinquenta gramas Faturando muita grana Deixo mais de cem caras Lacoste Vendedora fica em choque E eu nada reclamar Se eu vou na minha parte Pedeu Melhoria pra minha família E aí mansão Eles querem me parar É difícil me parar Eu vou ficar com o Dinho e com o Gordo Detonando tudo agora Aqui na mansão Valeu Vale do Patrese Valeu neguinho Valeu 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 A marca da quadrilha Pose do Roto E serviço não brinca O Petebol leva a vida na risca E não foi fácil Tudo foi muito difícil pra ver Agradeço a Deus Comitou na base do ABC Cria de favela Que botou De antemão Eu vou seguir tranquilo Que me mantenha fé Em Jesus Cristo Inabalável Eu tô seguindo invicto Difícil pra eles Ver um favelado rico Eu vou passar Com a minha DM Na cara da Aperta a braba E taca a fuga E nada me estressa Nós é o trem Vários querem ser também Mas trem bala original Tem que vir Donde nós vem Vários amigos Que eu perdi Pra vida louca Se derramar Tu vai morrer Com a sua roupa É a liberdade Dos amigos Vai cantar Que o Senhor É meu pastor E nada me faltará Ombro de Deus Ombro de a liberdade Ombro de Deus Ombro de Deus E nada me faltará E nada me faltará E nada me faltará E nada me faltará